E aí meus amigos, hoje meus amigos a gente vai estar aprendendo a fazer essa bainhazinha a bainhazinha para essa faca aqui ó, viu? Vai ser, como a faca é uma facinha bem caprichada a bainha também vai ser uma bainhazinha especial, vamos lá? Olha aí meus amigos, já tem um tempo que eu estou guardando esse pedacinho de couro aqui para me botar a bainha nessa faca, entendeu? Só meus amigos, aqui tem um detalhe, eu vou fazer essa bainha, vou fazer um modelo diferente só que é um modelo que eu nunca fiz, entendeu? Como é um modelo que eu nunca fiz, eu vou ter que fazer aqui improvisando tentando encontrar uma posição melhor, entendeu? O bom é que eu vou descobrir qual é a sua opção melhor, eu vou estar passando para vocês porque assim quando vocês irem fazer a bainha da faca de vocês vocês já sabem como fazer como vocês podem ver, eu tentei riscar aqui para fazer desse lado mas eu vi que quando ela estiver pronta, ela vai ficar do lado esquerdo então tem que procurar um outro jeito no caso aqui, tem que fazer aqui, porque essa parte aqui, ela vai ficar na pele da gente por dentro da roupa da gente, essa parte aqui é que vai ficar para fora por isso que eu tenho que fazer desse jeito aqui agora eu vou riscar de novo agora aqui ó, vira para cá se escorregar tem que voltar e daqui, vira para cá aí aqui faz o mesmo processo risca uns centímetro e meio, mais ou menos para fora entendeu? ainda assim, tem que cortar mais ou menos um centímetro ou mais de um centímetro por fora desse risco que a gente faz o couro está enxuto, ele está bem duro não tem problema não ó, agora aqui ela vai ser fechada assim ó só que vocês não obrigam ela a fechar ela crua desse jeito não, ela enxuta desse jeito não vocês tem que passar uma água de limão como eu sempre falo que pode usar qualquer água, mas eu gosto da água de limão vou continuar falando vou usar água de limão porque a água de limão, se o couro estiver um pouco sujo ou encardido ele faz é ele faz limpar e outros tipos de água se a gente colocar se tiver sujo ela não limpa e se for dependendo da água, se for uma água que cria noda que tem algum tipo de capa rosa ou algo do tipo vai acabar mudando encardindo mais o couro da sua bainha é importante que ele esteja bem úmido desse lado do lado de dentro não do lado de dentro é bom estar seco que fica mais melhor porque quando você ir colar ele tem que estar seco pronto ó ajuntou as beiradinhas aqui ó meus amigos isso aqui apesar de ser uma bainha das mais fáceis que tem de fazer pelo menos é o que eu acho mas eu nunca fiz esse tipo de bainha por isso a gente vai estar aprendendo a fazer ela junto viu como eu falei e corrigindo onde estão as falhas onde a gente pode melhorar pronto meus amigos como o couro já cedeu agora a gente vai fazer isso ó já coloquei a faca aqui dentro e vou passar essa madeira para achatar o couro vai passar um pouquinho aqui para saber até onde eu venho achatando eu acredito que é uma das bainha mais simples que tem de fazer e também é uma das bainha mais bonita que tem pronto já que nós chegou onde nós queria agora vamos tirar uma tirinha daqui ó vamos usar essa mesminha aqui para nós tirar você vê que ela foi tirada aqui nós precisamos de uma de uma tira de couro acompanha o gumo da faca ó aqui eu vou riscar certinho derro mais ou menos um centímetro para cá mais ou menos um centímetro para cá pronto pessoal agora vamos colar a nossa nossa tira de couro né pronto agora é esperar uns 15 minutos viu no nosso caso aqui nós já vamos começar porque os 15 minutos passa já já pronto meus amigos passou os 15 minutos né não deu 15 minutos não mas deu bem próximo agora a gente vai enquanto aqui acaba de secar mais a gente vai passar desse lado aqui também ó eu vou passar logo aqui do outro lado aqui tem um detalhe que o detalhe é o seguinte vocês que fazem a bainha dessa vocês tem dois jeitos de fazer um é fazendo direto desse jeito para depois ir desenhar o couro dar o acabamento final ou então se a gente já desenha logo dar o acabamento final depois é que vai fechar a bainha só que eu não recomendo muito esse porque exige bastante cuidado e você já tem que estar bem prático para não não ter problema sabe assim porque você já prepara desenha tudo direitinho aí depois que vai fechar na hora de fechar às vezes dá um probleminha aí todo todo o processo que você fez ficou perdido é e às vezes você perde até o material o couro porque não tem como consertar mais por isso é importante é importante vocês fazer ela toda bruta depois é que vai dar o acabamento final pronto pessoal vamos colar essa peça aqui agora ó preste atenção essa peça aqui ela é colada aqui dentro vocês tem que encostar essa pontinha nessa bem no meio aqui ó aí aqui vocês vem aberando o risco que foi feito né uma caneta vem aqui vem aqui vem aqui e pronto é mais ou menos aqui ó vocês veem que a faca aqui ó encaixou viu ó a faca encaixou aqui dentro agora esperar secar mais um pouquinho que é para me fechar pronto meus amigos já secou né agora vamos encaixar a faca aqui dentro e vamos fechar a nossa bainha pronto agora aqui a gente bate é para ela unir bem direitinho ó e aqui ó a gente esfrega ela bem aqui ó que é para ela pegar o jeito da da faca pronto meus amigos agora a gente a gente vai cortar esse corinho bem aqui sempre aberando o outro corinho de baixo vou dar uma afiadinha na faca porque isso aqui cega bastante a faca tem a bainha que a gente faz ligeiro rapidão né pessoal agora eu vou eu vou botar no sol para ela secar quando ela tiver sequinha a gente continua beleza que é para ela ela adaptar aqui o modelo da faca o molde da faca olha aí meus amigos a bainha está sequinha né a sola agora eu vou eu vou lixar isso aqui ó que é para a gente estar dando continuidade aí na nossa na nossa bainha né agora para frente aqui vai precisar das técnicas melhor viu vamos lá olha galera tá lixadinha aqui ó e aqui ó nessa parte aqui que é a curvinha não deu para lixar muito bem não que fica ruim deixar com o médio ainda mais que o liso aí está muito baixo balançando mas eu vou lixar aqui com a retifica aqui ó para dar um acampamento melhor viu vamos lá aqui a gente usa essa pedrinha aqui ó esse bico que tem uma pedrinha viu liga no máximo liga no máximo e dá acabamento rapidinho ó está começando a parecer com a bainha ó agora aqui meus amigos tem que fazer uma orelhinha para ela aqui né só que antes de fazer a orelha eu vou fazer o passador de cinta aqui ó né o passador de cinta vai ficar mais ou menos aqui agora aqui pessoal a faca tem que estar bem afiadinha para cortar isso aqui viu aqui você pode passar a retifica também para dar uma lixadinha para dar um acabamento melhor apesar de que já ficou bom ó mas eu vou passar a retifica para melhorar porque aqui é o lugar de passar o cinto viu agora vamos vamos colocar a orelha dela né e aí e aí e aí Agora aqui pessoal, aqui a gente coloca o arrebite. Então aqui a gente coloca o arrebite. 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 Olha galera, cheguei no finalzinho aqui, agora eu vou aproximar a câmera aí, que é para vocês ver o que eu tenho que fazer aqui no final, viu? O arremate. Pode ver, ó. O último ponto eu vim de lá para cá e saiu bem aqui. Aqui teria que ter mais um para me arrudiar lá e sair aqui, ó. Mas em vez disso eu vou fechar para baixo, ó. Vou fechar para baixo e aperto, ó. Apertou. Aí eu já venho para cá, ó. Já venho arrudindo aqui, ó. Pronto. Antes de eu fechar esse laço, porque aqui eu tenho que apertar, né? Só que antes de eu fechar esse laço aqui, eu tenho que dar duas voltas, ó. Vou mostrar aqui mais perto da câmera. Bem aqui, a gente puxa aqui e ela vai fechando, né? Aí você tem que voltar aqui, ó. Aí antes dela fechar, você pega aqui, ó. Faz isso e isso. Duas vezes ou até três, para ficar mais seguro, né? Vamos supor, três vezes. Eu vou colocar três vezes. Pronto. Agora aqui, coloca para lá de novo, ó. Viu? Coloca a agulha para ela atravessar para lá de novo, ó. Pronto, atravessou. Agora aqui, pessoal, você vai apertar o primeiro ponto, ó. Pronto. Apertou bem o primeiro ponto, né? Depois que apertou o primeiro ponto, você vem aqui com a volta da linha, ó. Aperta. Viu? Puxa a volta da linha de novo, ó. Aperta de novo. E a última é essa, ó. Você aperta de novo, ó. Tá vendo, ó? Ficou uma cordinha. Viu? Ela ficou uma cordinha. Amarrando. Cada volta, amarrando a própria linha nela. Agora aqui, vocês podem pegar nesse pontinho, bem aqui na frente, ó. Uma linhazinha. E fazer um laço, ó. E aqui ela já está apertada, mas pode fazer um laço para ajudar mais, ó. Pronto. Agora aqui, você corta bem aqui. E queima com foguinho, que já está bem segura. Ela não sai daqui mais de jeito nenhum. Até porque aqui está feito entrar uma cordinha, ó. Não solta mais de jeito nenhum. Vou cortar agora. Vamos lá. Agora, aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. O mesmo processo que foi feito aqui, tem que fazer aqui, ó. Mesma coisa, ó. Agora eu vou fazer. Não vou mostrar porque vocês já sabem o que fazer, né? Olha aí, meus amigos, ó. Eu queimei aqui a pontinha da linha, né? E achatei com isqueiro. Vocês já sabem como é que eu faço isso aqui, né? Por isso que eu nem mostrei para vocês. Aqui também, enfim, é a mesma coisa. Vocês podem ver, olha aí, ó. Queimei a pontinha da linha. Vocês podem ver que não dá nem para ver a costura, ó. Aí, o finalzinho da costura. De tão perfeito que ficou, ó. Costurinha bem show de bola. Agora eu vou, eu vou... Colocar esse arrebite bem aqui e pintar a bainha aí, ó. Para vocês verem, viu, pessoal? Aí, eu vou mostrar para vocês como que faz aí direitinho. Só que eu não vou fazer isso aqui hoje porque o arrebite está na casa do meu colega lá. Eu vou ter que pegar hoje à noite para você me arrebitar, viu? Mas amanhã... E também já está quase de noite. Amanhã que eu vou fazer todo esse processo e eu mostro para vocês. Só que isso aí é rapidinho. Enquanto isso, dá aquele joinha lá, né? Para postar no seu canal. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E ative aquele sininho de notificação. Porque assim que eu postar outro vídeo no canal aí, vocês vão estar sendo notificados. Beleza? Aguarda aí só um segundinho aí. Só enquanto o dia amanhece. Ó, galera. Já é outro dia. Vamos terminar nossa faquinha, né? Aliás, vamos terminar nossa bainha, né? A gente vai começar pregando esse arrebite aqui. Dá um acabamentozinho aqui, que é para nós pintar a nossa bainha, né? E aí Se inscreva no canal. Vou deixar isso aqui secar um pouquinho, para me dar uma outra mão. Opa meus amigos, está prontinho aí. Não foi uma pintura muito fácil, fazer essa combinação toda. Ficou uma bainha bem legal. A faca também já deu acabamento, já está afiadinha. Não sei se pode ver. Está só no ponto de entregar para o dono. Na verdade, ela não tem dono ainda. Já tem umas pessoas aí pedindo preferência, mas ainda não foi decidido quem está na frente, quem está mais interessado. É isso aí meus amigos. Mais uma vez, gostaram? Dá aquele joinha, porque é para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative aquele sininho de notificação. Porque assim que eu postar outros vídeos, você vai estar sendo notificado. Beleza? Muito obrigado. Valeu.